Bairro dos Bancários, aqui na capital. A nação, o alarme foi acionado e colocou suspeitos pra correr. Não foi, David Martins? Mostra pra gente! Bancários, zona sul de João Pessoa, é a principal avenida aqui do bairro. Tô aqui ao lado do aspirante, Vitor Lira. Explica pra nós o que vocês conseguiram constatar aí e sobre o que houve aqui. Chegamos ao local, constatamos aí essa quantidade espessa, quantidade baixa de fumaça e esperamos baixar, né, essa fumaça aí pra progredir com segurança e adentrar a localidade da agência bancária. Constatamos que há sinais de arrombamento na porta que dá acesso à lateral dos caixas, né, à parte traseira dos caixas. Os indivíduos, os acusados, eles deixaram, inclusive, um instrumento que foi utilizado, que foi a picareta. E agora aí é um trabalho da polícia judiciária, né, pegar essas informações e juntar com as imagens das câmeras pra tentar chegar aos autores, né, da ação delituosa. Até porque, através dessa porta, eles conseguem acesso aos fundos do caixa, é isso? Pelo que vocês visualizaram ali? Exatamente. Inclusive, nós encontramos um par de chaves aí nessa parte de trás dos caixas. Tentamos aí ver se há sinais de alguma fuga por locais mais difíceis, de difícil acesso, né, inclusive por cima do forro do banco, mas não nos reparamos com os indivíduos. A gente acha que eles se evadiram assim que o alarme foi acionado, a fumaça foi acionada e não nos reparamos mais com eles na localidade. Tremendo a chegada de vocês, que foi rápida, né? Exato, a chegada foi rápida, foi acionada por volta das 5 horas aqui via rádio. As guardações se reuniram, como é uma ocorrência assim que a gente sabe que há uma certa complexidade, né, nessa ocorrência. Normalmente são criminosos bem arramados, né? Isso, exato. A gente já vem pensando nessa situação, né, viemos separados pra nos reparar com eles aí, mas sempre o princípio é a segurança. Muito bem, depois dessa, assaltaram a agência bancária, tentaram assaltar nos bancários.